Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Chega de saudade, Tom Jobim e Vinícius de Moraes Música emblemática da Bossa Nova Tem muito o que falar sobre essa música Aliás, sobre todas as outras músicas também Mas os nossos comentários por enquanto Se restringem exclusivamente ao elemento rítmico Ou seja, condução rítmica dos acordes do violão Nós conhecemos como a batida da Bossa E o fraseado da voz O ritmo do fraseado da voz Isso aí importa pra gente também Sobre essa música aqui, eu só vou fazer uma pequena ressalva Esse acorde, eu comecei essa música Você vê que o acorde é esse Você ouve isso aqui no soprano do acorde E a melodia faz Vai minha tristeza Vai Você ouve isso Vai, vai É um batimento É uma dissonância muito forte A chamada semitom ou nona bemol também Você pode considerar isso como nona bemol do acorde Então de qualquer forma Então de qualquer forma a dissonância é muito forte O cantor tem que estar muito esperto pra isso Você ouve isso Você ouve isso Vai, vai Senta no Fá natural Fá É esse aqui Você toca o Mi Então Vai, minha tristeza Agora as células que eu usei Quais são? Célula 1 Muito conhecido A dois Esse Volta pra um Depois quatro Ela aqui Volta pra dois Sim, ela não pode ser um Seguindo Aqui tem duas soluções que são interessantes Uma é essa que eu mostrei A outra é Essa é mais impressionista Porque o baixo fica se movimentando por meio tom Si, si bemol e volta pra ré Mas seguindo em frente Até aqui nenhuma novidade Como nós vimos Célula 1, célula 2 A célula 4 Que vem completa E a célula 4 Com uma pequena mutação Só pra recordar um pouquinho Completa Com a mutação Na realidade Isso significa só duas figurinhas Você troca uma colchê E uma semicolchê Por uma colchê pontuada E aí resolve a questão Mas então A célula que nós temos São essas Agora Quando chega no final Da primeira parte Aí vem uma convenção Aí vem uma convenção Na realidade É uma cadência harmônica Uma cadência Um 2, 5 pra ré maior Só que uma cadência Ficou tão bonito Esse negócio na música Que se tornou composicional Se você tocar Chega de saudade E não fizer isso Vai fazer uma falta tremenda Então a ideia é Que não sai de mim 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 Você segue com a música Agora Tem uma coisa interessante Que nós temos que nos lembrar O impulso O ritmo constante Do polega Ele não se altera Mesmo durante essa convenção Significa que você faz Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Você vê que Não mexeu em nada Mas esse assunto Para o nosso próximo vídeo